O salário dos aposentados e dos pensionistas vai ficar ainda maior. As novas projeções para 2025 já foram anunciadas pelo governo federal e aposentados e pensionistas já podem comemorar, porque o aumento vai ser maior do que o que era esperado. Falaremos hoje, nesse vídeo muito importante, sobre o aumento, tanto dos beneficiários que recebem o salário mínimo, quanto para os beneficiários que recebem acima do piso nacional também. É importante falar que você aposentado que recebe acima do piso também vai ter um novo aumento, acima do que aquele que já era projetado. Nós tínhamos uma expectativa de aumento no salário mínimo de 6,87% e um aumento acima do mínimo de 3,94%. Agora as novas projeções aumentaram o salário dos aposentados e pensionistas e esse novo salário já vai começar a valer dentro de poucos dias. Vou trazer para você, aposentado, todas as atualizações sobre essa informação. Então se você quer saber qual vai ser o seu novo salário a partir dessa nova regra e dessa nova mudança, fica comigo nesse vídeo que vai ser curto, rápido, mas muito prático e também vou trazer todos os detalhes para você, aposentado. Seja muito bem-vindo, amiga pensionista. Seja muito bem-vindo, meu amigo beneficiário do INSS também. Muito obrigado pela sua participação e presença aqui no nosso canal. Fico muito agradecido mesmo por você já estar aqui participando conosco. Se você não me conhece ainda, é muito prazer. Meu nome é Thiago e a minha função com esse canal é deixar você aposentado sempre muito bem informado, trazendo informações com confiança, credibilidade e sempre notícias verdadeiras para que você aposentado possa estar sempre muito bem informado. Notícia de hoje, como você já percebeu, é uma notícia importante. Nós temos aqui o IPEA. O IPEA é o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. Ele elevou as estimativas da alta da inflação, que fez com que também aumentasse as expectativas do salário mínimo dos aposentados e do pagamento previdenciário acima do salário mínimo. Então, teremos aumento maior do que as projeções do governo federal de um ou dois meses atrás, quando foi lançada. É muito importante a gente ficar por dentro dessa informação, porque isso diz respeito ao seu bolso, ao seu dinheiro. E é muito importante estar sempre ciente sobre esses assuntos. Vamos começar aqui o nosso boletim informativo de hoje. Já quero aqui pedir qual que é o seu nome e de qual cidade você está me acompanhando nesse momento. Vamos lá, deixa aqui a sua participação nos comentários, interage comigo aqui nesse vídeo. Vou mandar um abraço aqui para o pessoal agora, antes de começar com as informações. Um beijo e um abraço para Lindalva Cavalcante, Marlene Capitani, que está acompanhando, Glória Almeida, Maria Ângela Braga, um abraço para Maria Luisa Bilô, Nazaré Jesus, que está acompanhando também a gente aqui, o Geraldo Beltrão e o Edson Franzato, que está acompanhando de Americana São Paulo. Muito obrigado a todos vocês que estão ao vivo aqui com a gente. Um beijo, um abraço no coração de todos e vamos direto para as informações. Olha só, pessoal, quero trazer aqui para você aposentado, para você, pensionista, uma informação que foi divulgada através do site Agência Brasil. O Instituto, o IPEA, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, divulgou uma nova informação sobre inflação, sobre novos salários, sobre a economia de um modo geral aqui, referente ao nosso país, tá? Para quem não conhece a Agência Brasil, um site extremamente confiável, tem ligação também aí com o próprio governo federal, então é confiável, são informações diretamente de Brasília. Olha só, O IPEA revisa a projeção da inflação pelo IPCA de 4% para 4,4% em 2024. Tiago, o que o meu salário tem a ver com o IPCA? Por que não está falando do salário mínimo e está falando sobre IPCA? Para você ter noção, o IPCA é o Índice de Preços ao Consumidor Amplo, é o IPCA que mede a inflação do nosso país, e o salário mínimo do aposentado, do pensionista, e também o salário acima do mínimo, é baseado pela inflação. Então, o IPCA, ele mede, basicamente, quanto de aumento nós teremos no próximo ano, tá? Alta de alimentos e bens industriais refletiram a aceleração dos preços e esse aumento da inflação. Vamos entender, então, o que está acontecendo aqui no nosso cenário econômico. Vou trazer aqui de uma linguagem simples, né? Porque a gente não é técnico também em economia. Vou trazer para você numa linguagem simples para que você possa entender o que está acontecendo com a economia do nosso país e como que isso vai acarretar em uma mudança no salário do aposentado, do pensionista. E, claro, vou trazer daqui a pouco para você, aposentado, as porcentagens oficiais já divulgadas pelo governo federal. Vamos lá! O Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, elevou as estimativas do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo de 4 para 4,4% e o Índice Nacional de Preços ao Consumidor, o INPC, de 3,8 para 4,2%. O IPEA divulgou na última quinta-feira as projeções atualizadas para a inflação brasileira em 2024. É importante você, aposentado, saber que o salário mínimo de 2025, todos os salários, né, de 2025 são baseados na inflação de 2024. Então, por isso que o IPEA foi atrás aí de realizar uma nova pesquisa, um novo estudo para saber quanto que estaria a inflação nesse momento. Vou trazer você, aposentado, aqui para a minha tela. Abre aspas. A análise da Diretoria de Estudos e Políticas Macroeconômicas do IPEA é de que o ambiente inflacionário brasileiro vem se tornando menos favorável, gerando, assim, um aumento das expectativas da inflação. Diante de um desempenho mais forte do nível de atividade e seus impactos sobre o mercado de trabalho aquecido, a aceleração dos preços dos serviços livres, aliada aos efeitos da desvalorização cambial sobre os bens comercializáveis e novos focos de pressão sobre os preços dos alimentos, da energia e dos combustíveis sinalizam que o processo de desinflação da economia brasileira tende a ser mais lento que o projetado no último trimestre, fecha aspas, desnota oficial, então, do IPEA, o instituto que está por trás dessas pesquisas, tá, pessoal? Então, seguinte, se essas pesquisas aí estão sinalizando que a desinflação vai demorar, significa que ou a inflação vai ficar estabilizada ou ela pode até tender a subir um pouco mais, que é o caso do que aconteceu agora, né, estava projetando 4% e agora já passou para 4,4%. Se esse índice sobe, o salário do aposentado também sobe, tá, porque está atrelado à inflação. Em agosto, a inflação brasileira registrou alta de 4,2% nos últimos 12 meses, repercutindo, sobretudo, os reajustes de 5,2% dos serviços livres e 5,6% dos preços administrados. Em relação aos preços administrados, os reajustes da gasolina foram de 8,7%, dos planos de saúde também 8,7% e dos medicamentos 6%. Podem ser apontados como os principais focos da pressão inflacionária no período. Então, a gente teve aí um reajuste de 8,7% na gasolina. Você aí que abastece o carro, você que tem automóvel já percebeu essa diferença no posto de combustível. Quem aí tem plano de saúde também percebeu reajuste de 8,7%, e os medicamentos. Hoje, os idosos, aposentados, pensionistas, dependem muito de medicamentos. Então, nós tivemos um aumento de 6%. Principalmente, esses três fatores fizeram com que elevasse essa projeção da inflação aqui no nosso país. Segundo o próprio Instituto, ainda que em menor intensidade, essas altas apontadas pelos alimentos e pelos bens industriais refletem a aceleração dos preços agrícolas e industriais no atacado, refletindo o aumento dos custos de matéria-prima originados tanto pela aceleração das cotações das commodities no mercado internacional, quanto também pela forte desvalorização cambial frente principalmente ao dólar. Hoje, a gente tem aqui um dólar equivale a 5,64 reais. Então, a gente teve uma desvalorização cambial em frente ao dólar também e tivemos o aumento dos preços tanto de matéria-prima e acaba ficando tudo mais caro. Em relação aos serviços livres, há pressão inflacionária por conta de uma demanda aquecida pelo aumento dos custos relativos à mão de obra. Ambos provenientes têm um mercado de trabalho mais dinâmico, tá? Então, vamos lá. Vamos direto aqui ao que interessa para o aposentado e para o pensionista do INSS. Eu já circulei aqui um trecho que eu quero ler junto com você, aposentado, para você ver aonde que a gente pode chegar também. Olha só. A estimativa para a inflação dos preços administrados em 2024 também foi elevada, avançando de 4% para 4,7%. Então, vamos lá. pode chegar até 4,7%. Eu mostrei para você aposentado. Nós temos até aqui no início da matéria, olha só, né? Nós temos 4,4%, não 4,7%. Então, 4,7% é o que pode chegar conforme a informação impulsionada pelo aumento dos combustíveis e da energia elétrica, efeito, no primeiro caso, do aumento do preço do petróleo e a desvalorização cambial. E no segundo caso, da estiagem sobre o nível dos reservatórios, gerando a necessidade do acionamento de bandeiras tarifárias de maior sobrepreço. Então, vamos lá. Se nós temos aí uma inflação que pode chegar até 4,7%, significa que teremos um aumento maior do que o esperado para o aposentado, para o pensionista. Você é aposentado, pensionista, que recebe acima do salário mínimo, o seu aumento é somente levado em consideração à inflação. Então, quanto maior a inflação, maior vai ser o aumento que você vai ter para manter o seu poder de compra. O governo federal não pode disponibilizar para você aposentado um aumento menor do que a inflação, porque seria completamente injusto, obviamente, você estaria perdendo o seu poder de compra. Então, o governo reajusta com base na inflação os salários acima do mínimo. Agora, para quem recebe o salário mínimo, o governo reajusta com base na inflação e também com base no crescimento do PIB dos últimos dois anos. Então, vamos lá. Se a gente tiver aqui uma inflação confirmada de 4,7% nesse ano aqui, significa que o aposentado que recebe acima do salário mínimo vai ter um aumento de 4,7%. E o aposentado e o pensionista que recebe salário mínimo vai ter esses 4,7%, mais o crescimento do PIB que está algo em torno de 2,9% dos últimos dois anos. Então, nós teremos um aumento para quem recebe acima do mínimo. Vamos fazer até um cálculo. Seria 4,7% mais 2,9%. Quem recebe o salário mínimo receberia em torno de 7,60% de aumento no salário mínimo. Passaria de R$1,412 e iria então para 7,6% e iria para R$1,519. O governo está estimando R$1,509. Mas, a princípio, ao que tudo indica, teremos ainda um novo aumento antes de chegar no final do mês de dezembro. Eu já quero saber, você que é aposentado, você que é pensionista, está me acompanhando nesse momento. O que você achou desses novos aumentos, dessas novas projeções que podem se tornar realidade ainda antes do final desse ano? Deixa aqui o seu comentário, por favor, e agora eu tenho um outro assunto muito importante para falar para você aposentado, tá? Você ficou sabendo das últimas informações sobre o 14º salário? Uma notícia bomba, acaba disso aí sobre o 14º salário e eu expliquei para os aposentados nesse vídeo que está aparecendo aqui na sua tela quem vai ter direito de receber e qual vai ser o valor liberado pelo governo federal. Não perca essa informação, clica aqui agora para assistir. Um beijo, um abraço e tchau, tchau!